Estão funcionando bem? Sim. Sim, senhor. Sim, senhor. Então, tá. Então, hoje nossa última aula sobre os encontros vocálicos, tá? Já que a gente não conseguiu ver as representações desse trabalho. A gente tinha visto que a gente tem três tipos de encontros vocálicos, né? E o que são os encontros vocálicos? É a junção de duas ou mais vogais dentro das palavras. E aí a gente tinha o ditongo, o tritongo e o iato. Estou tentando aqui, Sônia. Quando estão juntas na mesma sílaba, quando estão juntas na mesma sílaba, é um ditongo. Quando duas vogais são juntas na mesma sílaba. Ou um tritongo, quando as três estão juntas na mesma sílaba. E o iato já não. O iato é quando essas vogais estão em sílabas opostas, em sílabas separadas. Você se recorda? Sim. Ô, Sônia, eu já consegui salvar aqui, porque tem os traços que vai sair só. Sim, Sônia. Calma aí, Carlos. Só um pouquinho. Já testa. Então, vocês se lembram que o iato, essas vogais, ficam sempre em sílabas separadas. Em sílabas opostas. Se recorda? Sim, Sônia. Quem anotou no caderno na aula passada? Isso? Sim, tá anotado aqui. Então, copia... Eu também. Isso. Copia essa definição aqui de novo, porque essa definição aqui tá mais simples ainda, ó. E é pra vocês saberem para o próximo exercício que vai ter logo em seguida. Tá? Então, encontro vocálico é a junção de duas ou mais vogais dentro das palavras, né? Onde elas podem estar juntas, podemos ser um ditongo ou um tritongo, ou separadas como um hiato, que fica separadas em sílabas opostas, essas vogais. Então, copia essa definição. Então, copia essa definição. Milena tá travada. O Igor tá travado aqui pra mim também. O Eduardo Serpa, não. Depois eu te mostro aqui, mas a minha câmera não tá ligando, só não sei porquê. Pois é. Pra mim, a minha tela tá ligada, só que, na verdade, não. Eu tô travando pra vocês? Não, não. Sim. Tá normal, a minha câmera tá ligada. Tá. Então, copia essa definição aqui. Não, Arte, bom. Copia essa definição aqui. Perfeito. Posso passar? Pode, senhora. Eu tô tendo o print. Eu espero um pouquinho, não tem problema nenhum. Já entendi. Espero mais um pouquinho. Milena, teu trabalho me encaminharam, tá, Milena? O teu, da Anny também, da Anny Kathleen. Tá pronto. Muito obrigada. Vou fazer 80 mil vezes pra dar certo. Ficou muito bom. Ficou muito bom das duas, tá? Eu vou olhar com mais calma logo em seguida. Pra você acabar a aula. Que pena que a gente não consegue compartilhar aqui, né? Pra todos verem. Eu vou tentar colocar no canal do YouTube. Daí na próxima aula eu vou tentar apresentar pra vocês. Deixa eu copiar ali. Tá, eu vou deixar isso. Eu vou abrir de novo, tá? Tá. Ó, punhal. Aqui é a sua banha. Tô vendo um vídeo aí. Posso passar? Já terminei. Pode. Não, senhor, não. Tô quase acabando. Eu já acabei. Só por informação, senhor. O meu vídeo é um troço bem engraçado. Sim. Então, alguns vídeos que vocês encaminharam, vocês estão arrasando, assim. É engraçado. Alguns são mais dramáticos, outros são mais... Alguns artistas. Vou passar, então. O menino poti, tá, pessoal? O menino poti. Vou pedir pro Carlos ver pra gente o menino poti. Tá bom. O macaco vê poti. Aí ele pula e cai na moita. Ai, ai, ai. Coitado do macaco. Poti vê o macaco caído e cuida dele. Ele coloca o macaco na canoa e o leva para a tábua. De noite, a lua alumia toda a tábua. Alumia até poti no colo do pai. Então, esse textinho é o menino poti, tá? É uma adaptação de um livro. Por quê? O que eu quero que vocês façam agora? No caderno de vocês, vocês vão copiar o título, né? Dessa historinha, o menino poti. E vão escrever essa historinha conforme consta ali no slide. Daquele mesmo modo, cuidando o parágrafo, a margem daquele mesmo jeitinho que tá escrito ali no slide. Por quê? E vão escolher três cores de lápis. Pode ser amarelo, verde. Vão escolher três tipos de cores. Tá? Porque vocês vão identificar ali, naquelas frases, naquelas palavras ali, o ditongo, o tritongo e o hiato. Então, cada corzinha vai corresponder a uma coisa, onde vocês vão estar pintando. A primeira coisa que eu pedi pra vocês localizarem é o ditongo, depois o tritongo e depois o hiato. É isso que eu coloco ali as palavrinhas. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer agora é copiar a historinha ali. É uma historinha bem curtinha. Copie no caderno, bem direitinha, com calma, o menino poti, tá? Copie daquela mesma forminha que tá ali. Olhem bem e copiem, ok? Conseguiram compreender? Que a primeira coisa que vocês vão fazer é copiar aquela historinha. Ela no caderno, bem direitinho, com o consa ali, ok? Eu vou ter que escrever a história, com parágrafo e tudo, né? Daí eu vou ter que achar o que é tritongo, ato e... Isso. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é copiar aquela historinha ali, o menino poti, tá? Como o consa ali na lâmina, no slide, tá? Copiem bem direitinho, igual ali. Aí, logo em seguida, eu vou pedir pra vocês pegarem três cores de lápis e eu vou pedir pra vocês identificarem algumas coisas nessa historinha. Mas agora, nesse momento, agora, nesses minutinhos iniciais, copiem a história primeiro, ok? Conseguiram compreender? Conseguiram compreender, pessoal? Sim, agora deixa aí pra gente copiar. Ah, o menino poti, então, é o nome da historinha. Copiem a historinha, bem como o consa ali. Oi? Oi? Alguém? Estão conseguindo copiar? Sim, senhor. Todos estão enxergando bem ali? Sim. Aham. Então, dá mais tempo pra vocês copiarem. Aí, logo em seguida, eu vou pedir pra vocês identificarem algumas coisas com lápis colorido, tá? Algo bem simples. Vale. E aí, depois? Olha, E aí. E aí, Posso passar ou ainda não? Ainda não, ainda não. Tá, tudo bem. Tá, tudo bem. Tá, tudo bem. Terminei, senhor. Terminou? Todos os servidores? Ainda não, 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 senhor. Tá, não tem problema. Deixo mais um tempinho. É isso que eu perguntei. O senhor, eu tinha caído. O senhor pode voltar nos slides anteriores para tirar a print? É o menino potiça. Tinha esse slide aqui, ó. Aqui estão copiando, só um pouquinho. Pode passar ou ainda não? Não, senhor, eu tô no final. Eu tô quase acabando. Tá. Eu já acabei. Tudo bem. Tudo bem. Mais um minutinho. Mais um minutinho. Ah, uma outra coisa. Copinho primeiro, depois eu vou falar para vocês. Sobre o chat, sobre o conselho de classe, também quero falar para vocês como é que foi. Ô, senhor, depois eu posso ver se dá para apresentar com som? Eu ainda não testei o tronco do drive com o vídeo. Sim. É para marcar primeiro os ditongues, depois os tritongues, depois os hiato? Isso, eu vou falar. Calma aí. Eu vou falar para vocês, só um pouquinho. Acabei. Posso passar, então? Não, não, tô quase acabando. Pode. Tá, ok. Tá bom. O que que houve no conselho de classe? Eu vou falar logo em seguida. Calma. Tem alguém copiando ainda? Terminou de copiar, senhor. Terminou de copiar, agora vou fazer. Vou fazer. Tá, vou tirar então. Ô, senhor, o que que eu vou fazer nesse texto? Agora vocês vão escolher três cores aí de lápis, pessoal. Escolham três cores. Corte. Deu. Vocês vão escolher, agora, tá. Vão pegar uma cor, vão fazer um quadradinho, façam um quadradinho e pintem, ou uma bolinha, e pintem essa cor dentro dessa bolinha ou dentro desse quadradinho. E escrevam do lado. Ditongo. Ditongos. Tá, façam uma bolinha, pintem essa bolinha, do lado escrevam ditongos. Que a primeira coisa que vocês vão identificar no texto são os ditongos. Aí depois façam uma outra tabelinha, com outra cor, pintem essa bolinha ou quadradinho, e escrevam hiatos. Ditongo, hiato e tritongo? Isso, ditongo, hiato e tritongo. Tem que desenhar um quadrado, senhor? E o que mais? Só fazer um quadradinho, uma bolinha e pintar, sabe, tu se identificar. Uma bolinha ou um quadradinho e pintar, com a cor que tu escolheu, pra te identificar os ditongos nesse textinho. Identificar os hiatos e os tritongos, tá. Eu vou passar a historinha aqui pra vocês, do menino poti. Já achei a primeira e já marquei. Isso, tá travando bastante a minha internet. Conseguiram, então, as três? A primeira coisa eu vou identificar os ditongos, os tritongos e os hiatos, tá, pessoal? Agora eu vou pra vocês a historinha. Antes de começarem aí, esperem um pouquinho e observem o vídeo aqui que vai aparecer pra vocês. Já tinha começado e já tinha achado cinco ditongos. Tá, perfeito. Como minha câmera tá meio travada, senhor, depois eu te mando uma foto pra te ver. Tá. Menino? Escutem a história. Vai aparecer pra vocês aí a história do menino poti. Tá aparecendo a imagem pra vocês? Sim, senhor. Sim, senhor. Tá, perfeito. Menino poti. Ana Maria Machado e Cláudio. Lá na Mada vive o menino poti. Ele vive numa orca, lá na tábua. Poti é bonito, com perna de tucano no peito. O menino poti vai de canoa pela mata. A granola leva o pote, o pote leva muita banana. Poti vê o tatu e a cutia, vê o tucano e o tico-tico. E o bebê macaco vê o poti. Aí ele pula, cara da morta e bate o pé no tupo. Ai, ai, ai! Cuidado do macaco! Poti vê o macaco cair e cuida dele. O menino bota o macaco na canoa e o dado come toda a banana do pote. A canoa leva o poti até a tapa e ele leva o macaco no colo. Aí, o pai de poti leva muita banana até a tapa e o bebê macaco come muito. De noite, a lua lumia a taba toda, tudo iluminada. A lua lumia até a poti no colo do pai e a lua lumia o macaco de banana na boca. Fim! Essa era a história, pessoal, do menino poti. Entenderam a história? Sim, senhor. O senhor, eu já acabei de marcar todas. Um pouco diferente dessa, mas deu pra entender. Não entendi, Carlos. Um pouco diferente da história que a gente copiou, mas deu pra entender, senhor. Sim. É uma adaptação. A história que vocês copiaram não está adaptada. Mas é a mesma. Todos já acabaram? Vamos continuar. Então, tá. Eu já acabei, senhor. Já acabaram? Posso corrigir, então? Pode. Eu não terminei, senhor. Eu estava vendo o vídeo. Pode. Tá. Eu não terminei de fazer. Então, vamos esperar mais um pouquinho. Então, vamos esperar mais um pouquinho. Então, ver quem não acabou. E eu vou corrigindo junto com vocês. Vamos dar uns minutinhos. Sofia, tá conseguindo? Milena? Sofia e Milena estão travadas por mim. Sofia e Milena? Sofia, se quiser passar, pode passar. Eu terminei os ditônimos. Agora é o hiato. Você está fazendo a inatividade, Eduardo. Isso. Agora é o hiato. Nem sei. Tritônimo tem muito. Tritônimo nem tem. Mas é... Pode olhar aqui. Eu já vi que não tem, senhor. Isso. Deixa eu pegar ratão para ver se vocês iam entender isso. Espera, então. Quando eu acabar, eu aviso, tá, Carlos? A gente vai acompanhar o teu tempo. Tchau. 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 Obrigada. Entende perto que o ditongo está bem fácil. Ô, senhor, não tem tritongo. Não tem tritongo. Não tem. Isso aí, perfeito. Isso. Que bom que vocês identificaram o plantio. Realmente não tem. Ô, senhor, posso falar qual é o ditongo? Calma. Calma, só mais um pouquinho. A gente fazendo ainda. Mas eu te chamo pra te responder assim. Todo mundo já acabou ou ainda não? Me avisem. Deu, senhor. Concluído. Tá. Os ditongos. O primeiro ditongo está na palavra? Ai. 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 Oita. Ai. Ai. Aham. Depois a gente tem... Ó, a gente tem... Na verdade, tinha quatro tritongos contando com o ai de cima, senhor. Ó, eu vou falar quais são, tá? Não vou falar em ordem aleatória. Vou falar em ordem... Sem ordem, tá? Isso que eu identifiquei aqui. Ó. O primeiro que eu identifiquei foi o ai, o cai, moita, coitado, cuida, noite e pai. Alguém nem a gente ficou diferente desses? Faltou o ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Sim. O ai, ai, ai. Que é repetido, né? Tá se repetindo. Também mais. Alumia. Lua. Pai. Noite. Mas tu falou noite. Ô, senhor, o que mais... O que mais repetiu foi lua? Lua. O que mais repetiu foi... Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, o pai. Lua e ato, prof. Lua e ato. Isso aí. Lua e ato. Porque fica separado. Perfeito. Eu acho que eu peguei umas coisas meio parecidas demais. Então, os ditongos são cai... Olha ali no chat, ó. Ditongos são cai, moita, ai, coitado, cuida, noite e pai. Não é o pai ali, que saiu o ojo na frente do o, do moito ali. Mas é cai, moita, ai, coitado, cuida, noite e pai. Esses são os ditongos. Ei, pera aí, senhor. Cuida, senhor, cuida não é... Cuida não é ditongo. É ditongo, sim. Mas são duas semivogais. São duas semivogais. Oi, cara. São duas semivogais. Não, mas funciona como... Não, tem uma vogal e uma semivogal. Cuida. Ficam na mesma fila. Ui, ui, ui ali. Ui, ui. Isso. Então, cuida se encaixa como ditongo. Tá? Tá. E agora já os hiatos, pessoal. O hiatos. O que vocês acharam dos hiatos? O primeiro seria... O primeiro seria... Eu achei... Eu acho que é noa, lua. Macaco. Macaco também. Vejam só. Agora que identifiquei ali, ó. Tá repetindo, não. Aquele ai. A gente tem o ai com acento e o ai sem acento. Né? Então, aqui, esse ai com acento, ele é um hiato. Que a gente tem que separar. Então, fica ai, caído, canoa, lua e alumia. Esses são os hiatos. Tá? Vou colar aqui no chat. Sim. Para a gente ficar um pouco melhor. Deixa eu ver se eu não com o o na frente. Então, ai, caído, canoa, lua e alumia. Esses são os hiatos. Qual é a diferença do hiato para o ditongo? Carlos. Espera aí, senhor. A diferença do hiato para o ditongo é que o ditongo é... É um encontro direto, assim, de uma vogal, uma semivogal. E o hiato seria, tecnicamente, os dois, assim, só que em sílabas separadas. Isso, perfeito. Isso, perfeito. Isso aí. Sim, Diego. Dieguinho ali. Alumia. Caído. Isso. Então, se ficaria ai, caído, canoa, lua e alumia. Porque ficam em sílabas separadas. A gente faz a separação silábica. Caído, canoa, estão tudo em sílabas separadas. Então, não esqueçam disso, né? Que o tritongo e o ditongo, eles ficam sempre na mesma sílaba. E o hiato ficam sempre em sílabas separadas. Nunca esqueçam isso. Ok? Sim, senhor. Ok, pessoal. O senhor, eu não ia falar da avaliação do conselho de classe? Não posso. Sim. Ah, senhor, eu acabei de cair, agora voltou minha câmera. Voltou? Deixa eu ver. Ah, voltou. Agora voltou. Eu acho que eu estava caindo desde antes. Estou abrindo aqui a câmera que eu quero ler com vocês. Calma que eu vou abrir aqui. Está abrindo. Vou falar do conselho de classe, como foi. Estou aqui. É para a aula de redação, só como a gente não teve aula aquele dia. Vou pedir para o Carlos ter uma parte para a gente do texto. Tá bom, então. Como é que eu vou abrir aqui? Depois que eu olhei, dá para a gente tentar mostrar aquele vídeo? Sim. Ok. Essa é uma crônica que a gente vai ler, a crônica da Marta Medeiros, tá? Ela fala um pouquinho sobre o que a gente tá vivendo nesse momento difícil, que a gente não pode se abraçar, tá? Então, o livro da crônica é dentro de um abraço por Marta Medeiros. No dia do abraço, tá? Pode ler, então, Carlos. Tá bom. Fico pensando nos lugares... Pode ler com calma, tá? Tá. Fico pensando nos lugares paradisíacos onde já estive. E que eu não me gostaria nada reprisar... É... Nada reprisar num determinado restaurante de uma ilha grega. Em diversas praias do Brasil e do mundo. Na casa de bons amigos, em algum vilarejo europeu. Numa estrada bela e vazia. No meio de um show espetacular. Numa sala de cinema assistindo a estraia de um filme muito esperado. E principalmente no meu quarto e na minha cama. E nenhum hotel cinco estrelas consegue superar. A intimidade da gente é irreproduzível. Posso também estar os lugares onde não gostaria de estar. Num leito de hospital. Numa fila de banco. Numa reunião de condomínio. Presa num elevador. Em meio a um trânsito congestionado. E numa cadeira de dentistas. Então, somando as prós e contras. As boas e más opções. Onde, afinal, é o melhor lugar do mundo? Meu palpite. Dentro de um abraço. Dentro de um abraço. Que lugar melhor para... Que lugar melhor para uma criança? Para um idoso? Deixa eu colocar. Deixa eu colocar. Que lugar melhor para uma criança? Para um idoso? Para uma mulher apaixonada? Para um adolescente? Com medo? Para um doente? Para alguém solitário? Dentro de um abraço é sempre quente. É sempre seguro. Dentro de um abraço não se ouve o tic-tac dos relógios. E sem faltar luz, tanto melhor. Tudo que você pensa e sofre, dentro de um abraço, se dissolve. Que lugar melhor para um recém-nascido? Para um recém-chegado? Para um recém-demitido? Para um recém-contratado? Dentro de um abraço. Nenhuma situação é incerta. O futuro não amedronta. Estacionamos confortavelmente em meio ao paraíso. O rosto contra o peito de quem te abraça. As batidas do coração dele e as suas. O silêncio que sempre se fez durante esse envolvimento físico. Não há para se reivindicar ou agradecer. Dentro de um abraço, voz nenhuma se faria necessária. Está tudo dito. Que lugar do mundo é melhor para se estar? Na frente de uma lareira, com um livro estupendo. Estupendo, em meio a um estádio lotado, vendo seu time golear. Num almoço, em família, onde todos estão se divertindo. Num final de tarde, à beira-mar. Deitado num parque, olhando para o céu. Na cama, com a pessoa que você mais ama. Difícil bater essa última alternativa. Mas onde começa o amor, se não dentro do primeiro abraço? Alguns o consideram como algo sufocante. Querem logo se desvencilhar dele. Até entendo que há momentos em que é preciso estar fora de alcance. Livre de qualquer tentáculo. Esse desejo de se manter solto é legítimo. Mas hoje me permita não endosar manifestações de alforria. Entrando na Semana dos Namorados, recomendo fazer reserva num local aconchegante e naturalmente aquecido. Dentro de um abraço que te baste. Então, essa crônica da Marta Medeiros, ela fala um pouquinho sobre o que a gente está vivendo. Que a gente não pode abraçar. E mesmo assim, um abraço é confortante. Estar dentro do abraço, ou abraçar alguém, é algo confortante para todo mundo. Então, para vocês, quando vocês puderem abraçar, abracem as pessoas. Abraçem quem está próximo de vocês. Porque um abraço é confortante. Abraçem os amigos, abraçem os pais de vocês. E abraçar não significa que é uma relação entre dois namorados. Pode ser uma amizade. Um abraço é confortante para todo mundo. Mesmo que a gente não possa estar fazendo isso nesse momento. Então, abracem. Abracem muito. Amem muito. Ok, pessoal? É só para vocês terem essa crônica na mente de vocês. Um abraço. Legal, senhor. Legal, né? Eu adoro essa crônica da Marta Medeiros. Ela tem um livro que ela fala que é feliz por nada. Ela fala disso, né? Ser feliz por nada. A gente não precisa ter o melhor celular do mundo. A gente não precisa ter o iPhone, por exemplo, do mundo para a gente ser feliz. As relações íntimas, as relações pessoais que a gente desenvolve são suficientes. E aí eu digo para vocês, enquanto se não tiver amor, não se demorem ali. Se não tiverem amizade, não se demorem. E se vocês perceberem que aquela ali não é uma amizade que serve para vocês, não se demorem ali. Procurem outra amizade. Isso é para a vida de vocês. E abracem muito. E eu queria falar do conselho de classe. Muito, é muito interessante. A Marta Medeiros, assim. Em relação ao conselho de classe, eu queria falar para vocês, da turma de vocês, eu fiz algumas anotações aqui. Eu não recebi as atividades do Hercolani. O Hercolani tem que me encaminhar às atividades, ele não me encaminhou às atividades. O João Gabriel também não chegou a nenhuma atividade dele pelo e-mail. A Júlia e a Laila. E o Pedro Henrique. Esses têm que me encaminhar às atividades. Se vocês conseguirem contatar eles ou falar com eles, eu agradeço. Além disso, no conselho de classe de vocês, também foi falado do chat. O que está acontecendo com esse chat de vocês? Vocês estão falando coisas desnecessárias. Então, durante a minha aula, eu não quero que vocês falem no chat coisas desnecessárias. Se eu não solicitar. Porque foi reclamado de todos os professores de vocês. O chat de vocês está sendo usado para coisas desnecessárias. Então, eu não quero que falem no chat se eu não solicitar. Se falarem no chat coisas desnecessárias, eu vou adotar o nome e vou estar tomando as devidas providências. Então, eu não quero que falem. Ok? Pelo menos na minha aula e na aula de outros professores também que reclamarem. Tá? Não fui eu que reclamei. Mas, vocês estão falando coisas necessárias praticamente durante todas as aulas. Todas as disciplinas. Então, eu não quero que vocês falem no chat. Se eu não solicitar. Certo? Está claro? Sim, senhor. Então, agora eu quero que respondam sim ou não ali no chat. Quando eu solicitar. Quero que respondam sim ou não. Se falarem coisas desnecessárias, eu vou começar a anotar o nome e tomar as medidas, as devidas providências. Luara, Luara. Eu vou pedir para o meu pai me ajudar com aquele troço do YouTube. Eu apoio, eu não escrevi coisas desnecessárias no chat. Porque não tem nada a ver com a aula. Mas você já está no teu e-mail, senhor. Outra coisa, que na minha aula não acontece, mas os professores também reclamaram. Que isso vocês têm que estar cuidando. Na hora que os professores estão explicando, vocês não interromperem a explicação desse professor. Tá? Eu sei que é normal que vocês querem falar. Querem, né? Querem dialogar junto com os professores. Mas esperem eles falarem primeiro. Para depois vocês colocarem a opinião de vocês. Tá? Não falem todo mundo junto. Porque acaba atrapalhando. Tá? Essa é uma outra coisa que foi falada na turma de vocês. Além disso, comecem a ligar as câmeras de vocês. Tá? As câmeras é interessante. Senão esses professores se sentem muito só. Não há inteira... A gente não consegue interagir com vocês. Né? Então comecem a ligar as câmeras, aqueles que não ligam. Ok? Você tem alguma dúvida? Algum questionamento? Né? Alguma reclamação a fazer? Né? Uma reclamação... A crítica é muito bem-vinda. Não. Eu sou super aberta a crítica. Alguém tem? Pode falar. Pode entender. Não. Alguém tem em relação às disciplinas de língua portuguesa e redação? Pode me falar. Esse é o nosso momento. E vocês estarem falando. O que a gente pode melhorar. Agora, eu só queria saber quanto que vai sair as notas. Dia 30. Dia 30. Se não me engano. Dia 30. Esse mês? Também tá curioso. Esse mês. Não. Aquele... Vai sair nosso bolequim? Isso. As pessoas que encaminharam as atividades e estão participando, sintam-se tranquilas. Tá? Só que não tem que encaminhar e participar. Eu já entreguei, já te mandei pelo e-mail. Sim. Eu só falo... Você recebeu a atividade da cena? Quem falou? A Sofia. Sim, Sofia. Sim. Eu olhei todos os e-mails que chegam pra mim e eu olho, só não respondo ainda. Eu vou tirar essa semana pra responder. Um por um. Eu gosto de tentar ver e responder. Oi. Assim como as redações de você. Oi? Sabe a atividade portuguesa que tu pediu? Sim. Eu não consegui te enviar pelo e-mail, senhor. Ô, senhor, eu posso te enviar o trabalho da... Eu vou encaminhar pelo WhatsApp da escola, então. Que daí a escola encaminha pra mim. Foi. Eu vou te enviar. A minha mãe te mandou sábado, mas eu não sei se chegou até tu. Ela encaminhou como? Pelo e-mail, né? Pelo e-mail. Senhor, aquele texto que a gente fez da história que marcou nas suas vidas. Eu vou te mandar. Só falta esse pra te mandar, tá? Ok, Eduardo. Mas não te amarra porque a gente tem prazos, né, Eduardo? É aquilo também. Outra coisa nessa turma é vocês respeitarem os prazos. Pessoal, a vida... Vocês são muito jovens ainda, mas vocês vão ver que vocês vão ter... Quando começarem a trabalhar, ou quando começarem a ir pra outra série, ensino médio, vocês vão ter prazos e vocês vão ter que cumprir com os prazos. Não cumpriu, perde a oportunidade, né? Perde de fazer. Então, cumpram os prazos. Se estabeleçam, se organizem. Isso é pra vida de vocês. E aí, eu não gosto daquela de se preocupar. Ah, senhor, eu fui viajar. Eu também vou viajar. Eu viajo bastante, mas mesmo assim eu cumpro os prazos. Independente. Eu faço tudo antes, ou eu levo. Às vezes eu tô cheio de... Eu tô com meus amigos, levo meu computador, levo meus livros, para eu poder estar cumprindo os meus prazos. E aí eu paro, né? Mesmo que eu esteja me divertindo com meus amigos, eu paro. Não, esse é o meu momento em que eu tenho que elaborar, escrever, né? É corrigir. Então, levem isso pra vida de vocês. Tchau, senhor. Sempre tentando fazer o final de semana. Doze horas. Tchau, senhor. Fica pro fim, mas o objetivo é aproveitar. Sim, isso aí, Carlos. Se conseguir se organizar e não deixar nada pro final de semana, melhor ainda. Então tá, pessoal. Abraços. Bom almoço. Tá, eu apresento então o outro dia. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau, senhor. Boa tarde. Tchau, senhor. Até amanhã. Até amanhã, senhor. Ô, senhor. Então eu vou apresentar na semana que vem ou na sexta, tá bom? Tchau. 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 Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto